Música Esta é a Vila Nova Paiva Para aqui A escavar a vinha é muito melhor que esta Esta agarra-se mais chão e ainda apanha mais pedras Isto é que é muito burrito Como é que se chama esta tipo de enxada? Enxada de pontas É o nome que se dá aqui na região Sim, sim, sim Esta aqui é da região Esta é a Vila Acima Mas puxou a chão de areia lá em cima Não sei porque que ela trouxe isto Mas é boa Para experimentar acabar com ela Boa Muito boa Enfia-se na terra Estreitinha E utiliza-se aqui nesta terra porquê? Por parte da pedra Tem mais pedra E a pedra Se fosse uma enxada mais larga Apanha mais pedra Assim é mais Escapa-se a pedra Escapa mais Não é? É que mais a gente vê Com um ponteiro E portar uma pedra Tem que ser fininho Não é? Isso é a mesma coisa Mais fina Mais fina Isso é por causa da terra Tem mais pedra Sim, sim, sim Toda é mais podente Obrigado.